Música Tribunal Recurso anuncia número sorteiro para o candidato Presidente da República, Ramos Horta, no Luolo, para a eleição segunda volta. Quarta semana, Presidente do Tribunal Recurso de Olímpio dos Santos publica um número sorteiro para o candidato Presidente da República na Ingrua no avanço da eleição presidencial e a segunda volta. Ter o número sorteiro no Tribunal Recurso anuncia o candidato Presidente da República, José Ramos Horta, no número sorteiro Ida, no candidato Presidente da República, Francisco Guterres Logolo, no número sorteiro Ruam. Presidente do Tribunal Recurso, Ateten, candidato Presidente da República, no dado o número sorteiro Ida, Tribunal Recurso se submete a 100 anos, onde o processo de boin liliu basir na horário campanha. O resultado sorteiro Ida, eu vou atribuir o boletim do primeiro, o resultado sorteiro Ida, o primeiro candidato José Ramos Horta, o segundo candidato Francisco Guterres Logolo, e da 해 me que se jagontesteak por ele alot extreme, o resultado решил da empricatio e comunicar da estáia a senha, da arriba de cara ali, oworthy removing do serviço e teorime see a atai, corrawij cochete o hemcete o hem, você vai se playing ça normal. E a representante candidatura Ruanian, Serviço, isso é muito bom. A gente tem um programa de calendário ultra definido, isso é muito bom. A gente tem um programa de trabalho. Então, a gente tem um programa de tribunal de Hales Forças, a gente tem um programa de trabalho. Então, a gente tem um programa de trabalho. A gente tem um programa de trabalho e ter um programa 충분ha de trabalho. Então, estamos and I'll see you later, ZMN.